Vamos pular pra próxima fase. Desde que o Leonardo passou alguns dias fora, eu percebi que ele era o amor da minha vida e não conseguia viver longe dele. A nossa história era pra nunca ter dado certo. Ele era do interior de São Paulo, de Franca. E eu era do interior de Minas Gerais. Mas mesmo com a distância, eu decidi chamar ele pro meu aniversário. E esse daí foi o nosso primeiro vídeo juntos. A partir daí, nunca mais nos desgrudamos. Não aceitem menos que isso, menino que respeite e ame vocês. O Leozinho mudou pra BH e começamos a trabalhar e morar juntos. O amor tava ficando muito forte e é por isso que decidimos que...